Fala aí amigos, tudo bem com vocês? Já fazem mais de três meses que eu não posto nada nesse canal e... hoje eu pensei, vou mandar algum vídeo aqui para esclarecer aqui para as pessoas que de vez em quando vêm aqui perguntar ou então até na rua já encontrei pessoas me perguntando por que eu não posto vídeo e tudo mais. E o negócio é o seguinte, eu já postei aqui que já manifestei minha vontade de voltar para o Japão já enviei os documentos para ser feito o visto, só que o visto ele é um processo bastante burocrático e demorado e ainda assim não é certeza que ele vai ser emitido, apesar que a possibilidade dele ser negada é bem pequena, a possibilidade de ser emitida é bem maior, mas mesmo assim ainda existe uma pequena possibilidade dele ser negado, sempre existe. Então agora nesse momento eu estou preocupado se caso ele for negado, o que eu irei fazer da vida? E por isso também eu não sinto nem vontade de estudar o idioma japonês, já que não é certeza que o visto vai sair, não é certeza que eu vou voltar para o Japão, enfim. Nesse momento eu não estou fazendo nada, estou só assistindo Netflix. E estou pensando o que eu farei se caso eu tiver que fazer uma outra coisa, além de voltar para o Japão. Uma possibilidade seria voltar a trabalhar de caminhão. Tenho carteira de caminhão novamente, consegui renovar minha carteira de caminhão, tirei a carteira de moto, até hoje tem pessoas que me perguntam se eu tirei a carteira ou não, tirei a carteira de moto, então eu tenho carteira AE com EAR atrás, né? Ou seja, exerce atividade renumerada. Mas por enquanto não vou sair correndo atrás de um caminhão para trabalhar e... porque vai que daqui a alguns meses o visto sai. aí não faz sentido eu ir em uma empresa, pedir uma vaga e... porque para mim é difícil arrumar um emprego porque eu não tenho experiência comprovada em carteira de trabalho. Então é como se fosse o primeiro trabalho. Uma empresa arrumar uma vaga para mim, na minha situação, é bastante complicado porque... é como se fosse uma pessoa aprendendo a dirigir, praticamente, porque não tem como eu comprovar isso, porque eu já tive que caminhar e tudo mais. Então vai depender de uma boa vontade muito grande da empresa de me oferecer uma oportunidade dessa, de ser a primeira empresa a me carimbar a carteira de trabalho. E daí eu fico preocupado em... depois de um trabalho grande, de achar alguma empresa... uma empresa disposta a ir a oferecer uma vaga, eu de repente daqui a alguns meses eu pego e vou embora. Enfim, por enquanto é isso. Eu estou dando tempo aqui no YouTube porque... como o meu futuro está incerto, não sei direito o que eu vou fazer, não sei se vou voltar para o Japão, não sei se de repente eu vou ter que arrumar um trabalho aqui no Brasil mesmo. Enfim, quando eu tiver algo mais concreto, assim, e algum conteúdo mais interessante eu postaria aqui. Falou? Por enquanto, valeu aí. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!